Para você que me ouve Eu cantarei com ardor Pois somente em teus braços Vou acalmar minha dor Você para mim é tudo Minha vida, minha flor É para você que canto Este meu grito de amor Você é uma flor tão bela Que surgiu em meu caminho Mas você foi rodeada Por muitos pés de espinhos E quiseram desfolhá-la Sem piedade e sem carinho O nosso amor é mais forte Nós venceremos sozinhos Quanta noite em desesperos Eu passo horas na rua Sinto tristeza profunda Olhando o clarão da lua Lembrando que amo tanto Pensando na imagem sua Volto pra cama e não durmo E a tristeza continua Sei que você também sofre Sabendo que sofro assim Mas essa nossa tristeza Brevemente terá fim A sua vida de espinho Será melhor que o jardim Viverei só pra você E você só para mim Música 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 Mulher as antigas cartas Que há tempo tu me escreveu Para matar a saudade Que no meu peito bateu Mas quando não encontrei De tristeza até chorei Quando ela ouvi o meu disco Escutar minha voz Vai me reconhecer Nesta hora já não estou cantando Eu estou chorando E pensando em você Nesta hora já não estou cantando Eu estou chorando E pensando em você Música Queria lembrar teu nome Que é lindo igual a você Queria seu endereço Para poder te escrever Mas quando não encontrei Mas quando não encontrei De tristeza até chorei Quando ela ouvir o meu disco Escutar minha voz Vai me reconhecer Nesta hora já não estou cantando Eu estou chorando E pensando em você Nesta hora já não estou cantando Eu estou chorando Pensando em você Pensando em você Música Você foi pra outros braços Você não tem compaixão Você é mago ou demais O meu pobre coração Mesmo longe dos teus olhos Continuo te amando E você será que ainda Continua me enganando Continua me enganando Música Você foi pra outros braços Você não tem compaixão Você é mago ou demais O meu pobre coração Quero seguir os teus passos Seja lá por onde for Minha vida está vazia Meu coração sem amor Meu coração sem amor Você foi pra outros braços Você não tem compaixão Você não tem compaixão Você é mago ou demais O meu pobre coração Se um dia eu te encontrar Eu não vou querer me engançar De te amar outra vez Ainda tenho esperança Eu gostaria que você dissesse Que esta noite Que esta noite ficarás comigo A dor tão triste desaparece Estou feliz quando estou contigo A noite passa bem a madrugada Nós dois juntinho até parece um sonho Felicidade está ao nosso lado Ficou pra trás um passado tristóide Felicidade está ao nosso lado Ficou pra trás um passado tristóide As horas passam e nós dois ficamos Olhando Colhendo rosas no jardim florido Amor sincero que confirmamos Jamais um dia será esquecido Longe de tudo A noite adentro Eu em teus braços estou sonhando Vejo a igreja e o celebrante Órgão tocando e nós dois casando Vejo a igreja e o celebrante Órgão tocando e nós dois casando E quando chega no final da noite Tudo é tão lindo mas está na hora Felicidade também entristece E alegria também se chora Vamos partir levando saudade Muita saudade de uma noite linda Quero passar outra festa contigo E em teus braços voltar ainda Quero passar outra festa contigo Tem que os braços voltar ainda Música Você foi a dama de vermelhos Foi a dama da noite também Foi mulher do coração de pedra Foi chamada mulher de ninguém Nos lugares que você chegava Era por todos Era por todos admirada Todos vinham te cumprimentar Te chamando de mulher amada Música Mas o tempo passou e você Pouco a pouco aprendeu a amar Música E um dia foi dama de branco Se casou em frente ao altar Música O destino roubou seu amor Destruiu a sua ilusão Hoje então foi dama de preto Música Tem lutando seu coração Música Pouco a pouco você esqueceu E voltou a sorrir novamente E voltou a sorrir novamente Procurando outras companhias Música Os lugares de antigamente Os boêmios fizeram festas Demonstrando grande alegria Você estava toda de verde Enfeitando as noites do dia Enfeitando as noites do dia Música Eu também voltei pra revelar De tristeza cheguei a chorar Você estava tão orgulhosa Eu nem pude te cumprimentar Mas de hoje você é rainha É a dama de verde chamada Amanhã ninguém vai te querer Teu orgulho se desfaz em nada Música Quando a saudade bateu No peito de quem eu amo Dentro da noite pensando Também me lembro de ti Quando a saudade bateu No peito de quem eu amo Dentro da noite pensando Também me lembro de ti Quero chorar Para acalmar a minha dor Por causa deste amor Música Música Não sou culpado Não sou culpado Não sou Por estar assim Querida Conforto da minha vida Para sempre Quero te amar Música 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 Estou sabendo Música 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 Vou resolvendo Vou resolvendo com calma Este assunto delicado O nome de quem eu amo Trago no peito Trago no peito guardado Trago no peito guardado Não contarei pra ninguém Enquanto eu não for casado Não contarei pra ninguém Enquanto eu não for casado Música 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 Nesta minha vida de simples cantor Não neguei valor a quem precisou Mas o nosso mundo cheio de vaidade Uma grande verdade Uma grande verdade para mim mostrou Entre meus amigos a quem fui fiel Uma taça de fel alguém me ofertou Encheram de pedras no meu caminho Mas passei por cima lutando sozinho Venci esta queda E bem feliz eu sou Música Música Mas como na vida de tudo acontece Sempre aparece a incompreensão Estes meus amigos que me criticaram Quando precisaram eu lhes dei a mão Depois de vencida Depois de vencida as dificuldades Cheio de vaidade com má intenção Em vez de a ferro me mostraram espada Jogaram espinho na minha estrada Pois queriam vê-lo e caído no chão Música Mas Deus me ajudou E eu fui mais forte Tive muita sorte E pude vencer Pois agora eu vivo Sorrindo e cantando E sempre ajudando A quem merecer A estes amigos Eu desejo a paz E que sempre mais E que sempre mais Eles possam crescer E que Deus lhes mande o bem Em vez do mal Que eles levantem a sua moral Se assim fizerem Felizes vão ser Depois que você me mandou esta carta Falo francamente estou muito sentido Escreveu que está com muita saudade Falando que sou o seu preferido Eu nunca pensei que me amasse tanto O seu coração por mim foi ferido Dentro do meu peito leva o meu nome No seu coração amor escondido Você é culpada Oh minha querida Se eu em teus braços hoje não estou Você ficava sempre disfarçando Como quem por mim não dava valor Mas o destino tem sempre um momento E longe de mim você não aguentou Me diz que agora a saudade remata E através da carta declara o amor Eu também te amo com sinceridade E jamais na vida irei te esquecer Eu quero marcar um encontro contigo Muito brevemente eu quero te ver Eu vivo cantando e sinceramente Não tenho intenção de fazê-la sofrer Pois eu também sofro quando não a vejo E muito padeço longe de você Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver Eu vim pra dizer de adeus Eu vou partir e vou deixar esta cidade Vou me afastar para sempre dos braços meus Mas bem distante vou sentir muitas saudades Neste momento não quero que você chore Já que por mim você nunca teve amor Não é preciso fingir que está magoada Quero que fique com o desprezo que te dou Minhas palavras de amor tu não ouvi Eu hoje em frente já não sou mais quem eu era Só não esqueça que pra sempre tu viu Que em muito tempo só viveu a tua história Neste momento não quero que você chore Já que por mim você nunca teve amor Não é preciso fingir que está magoada Quero que fique com o desprezo que te dou Música 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 Eu gosto tanto de você Eu gosto tanto de você Por isso quero te amar Você é o meu bem querer Por isso quero te amar Você é o meu bem querer Jamais eu vou viver Jamais eu vou viver longe de ti Eu quero beijar os teus lábios Ficar em teus braços Ver você sorrir Eu quero beijar os teus lábios Ficar em teus braços Ver você sorrir Eu quero beijar os teus lábios Eu quero beijar os teus lábios Eu quero beijar os teus lábios Ficar em teus braços Ficar em teus braços Ver você sorrir Eu quero beijar os teus lábios Eu quero beijar os teus lábios Ficar em teus braços Ver você sorrir Eu quero beijar os teus lábios Eu quero beijar os teus lábios Eu quero beijar os teus lábios Ficar em teus lábios